Tem o sentido que está havendo mais um engajamento, as mulheres estão mais interessadas e elas não estão mais tão alienadas. Embora ainda existe muito preconceito, vivemos ainda num mundo machista, temos não só preconceito dos homens, mas das mulheres também, das próprias mulheres com relação às mulheres da política. Isso também acontece, né? Infelizmente, a gente vivencia isso e é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, mudar esse pensamento e evoluir muito ainda, porque já derrubamos muitas barreiras, até para conquistar o voto, para conquistar, poder você ser candidata, a mulher se candidatar. Então, ela já vem numa posição já, assim, bem inferior à do homem, né? O homem não precisou passar por isso, porque a política, ela é um ambiente machista de homens mesmo, né? Então, a mulher ali, ela tem muita restrição, ela tem muitas barreiras. Está evoluindo, mas tem muito a conquistar ainda. Está muito devagar. Eu acho que a gente poderia ter muito mais representatividade. Você falou sobre o preconceito dos homens, mas também que há um preconceito das mulheres. E apostar no nome de uma mulher para ser sua representante, né? Sim, sim. Eu acredito bastante hoje pelo posicionamento de pré-candidata, o posicionamento de ser presidente do Partido Mulheres Progressistas. Eu consigo passar para as mulheres que nós somos capazes, que não podemos nos omitirem diante das situações, diante das corrupções. Então, nós temos condição total de igualdade de um homem para uma mulher, né? Então, eu vejo que podemos avançar muito, ter um engajamento. Nossos projetos, nós temos... A mulher tem uma sensibilidade diferente, eu diria, né? De entender uma necessidade. Então, ela consegue coração e mente, trabalhar junto, né?